O Ministério Público em Nanuque conseguiu a condenação de três pessoas envolvidas em um crime de homicídio na cidade de Serra dos Aimorés, no Vale do Mucuri. A ação criminosa foi registrada em abril de 2022 e o Fantoni vai repercutir isso aqui com a gente. Por favor, Fantoni. Muito bem, Nicomédias. Falamos há pouco a respeito de um crime possível, crime de homicídio na cidade de Nanuque. Mas é Nanuque, Serra dos Aimorés, Carlos Chagas. A justiça está atenta a essas movimentações criminosas e também aplicando penas severas. Três pessoas foram condenadas com penas que variam de 17 a 27 anos de prisão em regime fechado por conta do assassinato de uma pessoa na cidade de Serra dos Aimorés. De acordo com a denúncia, os três homens têm envolvimento com o crime, foram condenados. Por quê? Porque eles estavam insatisfeitos com a atividade do comércio de entorpecentes por parte da vítima. Então, em determinado momento, eles fizeram abordagem ao cidadão, ele insistiu na prática e aí foi assassinado por meio cruel, sem defesa, sem possibilidade de defesa. Então, por conta desse comportamento agressivo e irregular, de parte desses três homens, eles foram condenados com penas que variam de 17 a 27 anos e já estão recolhidos ao presídio para início da pena. Aí, Nicomédias, ainda faltam mais pessoas que foram denunciadas também e estão sendo investigadas a respeito disso. São dois adultos e um adolescente. Eles poderão, a qualquer momento, ser chamados para saber qual vai ser a punição que será aplicada a eles por envolvimento nesse crime de homicídio na cidade de Serra dos Aimorés. Então, vale ressaltar que a cidade de Serra dos Aimorés, no ano em que o crime aconteceu, viveu também uma situação bastante crítica, com vários homicídios, mas a resposta da justiça também está à altura, Nicomédias. Justamente esse tipo de resposta é o que a gente acompanha aqui, Nicomédias. A gente não noticia apenas o fato, o homicídio que aconteceu. A gente acompanha as investigações, a gente acompanha as operações por parte da Delegacia de Homicídios com o doutor Luiz Bernardo, da Delegacia Regional de Nanuque. E a gente acompanha também o trabalho do Ministério Público e do Judiciário, com a concretização da ação de segurança pública, ou seja, a condenação das vítimas. Em breve, nós vamos voltar, Nicomédias, para poder falar a respeito dessas pessoas que ainda estão pendentes de serem punidas por conta desse homicídio em Serra dos Aimorés. E esse trio, né, Fantônio? O Ministério Público pediu aí o triplamento qualificado, talvez em própria homenagem ao trio também, né? É, o desdobramento da coisa. Valeu, Fantônio!